Fala aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como instalar mods no Elden Ring E nesse momento eu estou instalando aqui, eu estou utilizando aqui o mod do Death Vader Do Star Wars, do Guerra nas Estrelas Pra esse aqui vocês vão precisar do traje do Confessor Que é esse que eu estou utilizando aqui E cara, como vocês podem ver, é bem fluido, bem maneiro E eu acho que a galera vai inventar muitos mods bem maneiros pra esse jogo Eu vou mostrar aqui então a vocês como é que vocês fazem pra instalar os mods, beleza? Bora lá Então assim galera, vocês vão vir aqui nesse site e vão fazer download aqui nesse botão Se vocês não tiverem conta nesse site, vocês tem que criar Vocês vão fazer login aqui E a partir daqui vocês vão conseguir fazer download Eu vou deixar os dois links que vocês precisam O Death Vader E vou colocar também o mod dele E vou colocar também o link do software que vocês vão precisar pra descompactar o jogo Então vocês vão vir aqui no Steam E no Steam vocês vão vir em propriedades E aqui em propriedades eu vou puxar pra aqui pra direita Porque abriu no outro ecrã Então peraí, propriedades E agora eu vou puxar pra cá E aqui nas propriedades vocês vão precisar vir aqui nos ficheiros locais Porque vocês precisam chegar na pasta, essa aqui Que é a pasta da instalação do jogo Então a gente vai na pasta Vou puxar ela pra aqui Porque ela tá abrindo no outro ecrã Quando vocês chegarem aqui nessa pasta Vocês precisam entrar naquela pastinha que se chama Games Vocês vão precisar desse ficheiro aqui Que é o Uxm.ez Vocês vão executar ele Vão fazer download também Vai tá na descrição também pra vocês fazerem download Depois que vocês fizerem download Vocês vão vir aqui em game Vão copiar esse caminho todo que tá aqui Só copiar Clica em cima Ctrl C Depois vão vir aqui e Ctrl V Vocês vão precisar também Do nome do ficheiro que é executável do jogo Então Copia aqui É só dar dois cliques Que ele Dá pra vocês copiar Então vem aqui em propriedades Renomear E assim você consegue copiar Não renomeia nada Só copia Põe ali uma barra Pra esquerda E agora cola ali o nome Então a gente vai fazer Unpack O que que isso vai fazer? Isso vai descompactar os ficheiros que vocês tem Do jogo Vai demorar bastante tempo Pra descompactar tudo Depois que ele descompactar Vocês já não precisam desse ficheiro Desse software Vocês vão fazer o que? Vocês vão fazer patch Clica em patch Pra Esperar Pra esperar a barra chegar até o fim E agora vocês podem minimizar Eu fechei aqui Porque depois Vou precisar abrir de novo Mas vocês podem minimizar Porque vocês vão precisar Dessa janela de novo Então A partir daqui Vocês vão Abrir o mod E agora vocês vão vir aqui Que se chama Partes Essas aqui E agora vocês vão copiar O conteúdo do mod E ir lá pra dentro Só copiar aqui pra dentro Pra perguntar se quer substituir Você vai dizer que sim Agora vocês vão vir aqui E novamente Vocês vão criar Clicar em patch Ok Vocês já não precisam mais disso Pode fechar agora de vez Pode fechar de vez Então agora vocês vão vir aqui Embaixo Aqui na pasta game Vocês vão vir aqui Embaixo na lista Até chegar aqui Start Protected game Vocês vão comentar isso aqui Só pra deixar guardado Eu vou colocar dois traços antes Assim o jogo não vai encontrar Esse ficheiro E vocês vão fazer uma cópia Do executável De vocês Eu vou puxar aqui pro lado direito Com o botão direito do mouse Copiar ficheiro Aqui Ok E agora vocês vão renomear Pro mesmo que tava ali embaixo Start Protected game Que era aquele que tava ali embaixo Então vamos lá Vocês vão clicar aqui Em renomear Ou clica uma vez Duas E Agora a gente renomeia .ez E agora A partir daqui Desliga a internet de vocês Não deixe a internet ligada Senão não vai correr o jogo E a partir daqui Vocês Só tem que Com a internet desligada Correr o jogo Estou esperando aqui O jogo tá abrindo Na outra janela Não adianta eu puxar pra aqui Porque senão o jogo Ele passa pra outra janela Eu tenho que seguir Pra esperar mais um pouco Assim que tiver Eu puxo por aqui Pra vocês verem Vocês vão clicar aqui em sim Não tem problema É porque vocês estão em offline A internet de vocês Vai tá desligada Ok Vou puxar pra aqui o jogo E vocês a partir daqui Eu fiz um corte aqui Grande Vocês já tem Aqui o Darth Vader No novo jogo de vocês Atenção que vocês precisam Daquele set Do Confessor Eu acho que assim Que era o nome dele Vocês vão precisar Daquele set Não esqueçam disso Eu vou colocar tudo Na descrição Pra vocês certinho Beleza Então é isso galera Eu vou nessa Eu quero agradecer a vocês Por ter assistido Eu quero pedir os likes E comentários de vocês Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa E fui E aí Ou Tchau, tchau.